Ao vivo do nosso estúdio aqui na Concentração, vamos saber como está chegando a Tijuca, Helter Duarte. Olha Márcio, a Tijuca já está prontinha para fazer uma grande peça aqui na Avenida. E a escola vai mostrar esse ano na Marquês, Sapucaí, uma grande ópera popular, uma ópera em seis atos. E o mentor dessa obra é o Paulo Barros, carnavalista da Unidas na Tijuca. Paulo, o que é que o povo vai ver na Avenida? É uma ópera mesmo? É a ópera popular, é o carnaval. A gente convida o Moza para chegar até aqui e montar esse espetáculo. Mas é só para a gente explicar, é uma ópera sobre a música, né? E o Moza vai reger toda essa grande ópera aí na Avenida. No ano passado, a Unidas na Tijuca ficou em segundo lugar com um décimo. Esse ano, vai a porra! É o que a gente pretende, né? Eu acho que a Tijuca está aí chegando com um grande carnaval. Você me disse que está tudo calmo, né? Tudo está calmo, está tudo tranquilo. Tudo muito bem. Na boa sorte, você já acompanha aí imagens do carro. Abre elas na Unidas na Tijuca, que vai ter uma grande surpresa na Avenida, com dezenas, dezenas de Moza efezima.